Gente, a gente encontrou um centrinho, centrinho, amor, que se fala? É centrinho? Mas quando o centro é pequenininho? O centro pequeno. Ah, tá, então a gente encontrou um centro pequeno. E aí a gente estava andando aqui? Gente, vocês não tem noção, é muito... Olha isso, buscada. Gente, olha essa peça de chocolate. Chocolate, tem que contar, gente. Legal, mano. É um lugar de artesanato, né, amor? Você se sente frito, vem aqui. É, é gato. Acabou. Acabou? Acabou nada, ainda tem pra lá ainda. Nossa, muita coisa. Olha aqui, você tem uma vista. Gente, que chique aqui, muito linda, adorei. Cada coisa linda. Camisa, 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 camisa. Tá sonhando, né? Tudo. Não mal, Felipe, só. Tudo. Tudo. Olha que linda, gente. Vai gastar. É o que? Ferrari. É barato. Só... 349. 349 Birolady. Birolady. Tá cheio, ó. Gente, muito lindo. Bora ontem. Então, conseguimos parar pra poder... Lanchar. E olha o tamanho desse hambúrguer. Gente, é muito grande. Não tem noção. Né, amor? O Felipe tem que compartilhar o dele em dois, porque é... Sei o que são. Vai, vem. Vem com bingles, molho verde, vem essa porção de batata e... Bumbo, viu? Ok? É isso aí. Vai comer tudo, não? Não, eu consegui. Muito grande. Então, é isso aí. A gente vai comer ele daqui a pouco. A gente vai comer tudo, não é? Agora eu tô mostrando. Será que ela vai conseguir comer tudo? Não vai, não. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando. Eu tô mostrando. Vai ter mais ele pra frente. Olha a porção de batata. Gente, eu acho que por hoje já deu. Tá frio pra caralho. Cara, meu amor, tá roxo. Muito frio. A gente pensava que fosse frio, mas... A gente não pensava que fosse calmo, né? Então a gente vai embora. Maneiro, mas... Tá frio pra caralho. Legal, tá cheio muito frio. Tô quase congelando. Volta lá, que deve estar quentinho. Olha, olha. Olha a porção. Olha a porção. Tá tudo fechado aqui, ó. Já são 11, né? Quase 11 horas. É, quase 11 horas. Quase 11 horas já. Ah, eu queria morar aqui, porque aqui é muito lindo. O que me impressiona é a limpeza. A educação deles chega a dar até raiva. Porque eles são tão educados que chega a dar até raiva. Muito educados, muitos receptivos. E, gente, a gente se sentiu super bem na cidade, né? Muito bom. Tanto na cidade, quanto lá na pousada. Mas aí depois eu falo mais pra vocês, porque eu... Tem que botar meu amor pra dentro, senão ela vai congelar. Amanhã, então, a gente se fala mais, tá? Beijo. E até amanhã. Tchau. Tchau. Amor, só vou falar uma vez. Vambora, levanta. Já são 8h30, vambora. Vambora. Vambora, vambora. Já são 8h30, vambora. 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 Chega. Vambora. Vambora, vambora. 8h30, vambora, vambora. Não, 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 vamos lá tomar café. Tá muito frio nessa bagulha. Tá frio, mas vambora. Faz umas fricções aí no chão. Vambora. Faz uma fricção, polichinela, toma pro seu banho. Vambora. Ai, meu Deus. Vambora, amor. Caraca, muito preguiça. Me chama, manda acordar cedo e agora fica assim. Vambora. Vambora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia. Olha, mas aqui de novo com essa cara. De sono. Mas a gente dormiu bem na noite, né? Só que é muito frio, mas tem 10 entre nós. E agora a gente vem aqui tomar café. Você pegou o quê? Pãozinho. Peguei isso e sai daqui porque só comi isso. Mas daqui a pouco. Suco. Eu peguei um pãozinho com queijo e peito de peru. E o meu cafezinho preto que eu não posso deixar de tomar todo dia. Mas daqui a pouquinho eu vou lá. Porque eu quero comer mais alguma coisinha. Então é isso. A gente vai tomar café. E daqui a pouquinho a gente vai sair para se divertir, andar com essa cidade. E como sempre vocês vêm com a gente. Né? Então, beijinho e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Essa aqui é a pousada de Arton. É a pousada que a gente está. E essa é a frente dela. Lindo, né? Muito bonito. Vamos lá. More, vamos fazer o quê agora? Vamos lá. Está de quadriciclo? Está de quadriciclo. Você pode dirigir? Lógico. Ai, gente. A pousada é linda. É encantadora. É muito bonita mesmo. Tá? Olha essa área aqui externa. Que maravilhosa. Vou sentar ali, tirar umas fotinhas. Aguardar. E aí eu vou lá. Agora eu vou lá trocar de roupa. Que a gente vai andar de quadriciclo. Né, mozinha? Bora. Bora. Não, não, não. Bora. Let it go. Let it go. Let it go. Música Solucionado Solucionado Esse aí é a missa bonita aqui Ai, toda hora eu tomo pra mão Paramos bem Música Olha isso aí Música É isso, teléférico Agora, agora Olha onde a gente veio parar Música Música Que isso Gente Fora os chocolates que tem Ali Meu pai do céu A gente morou na salvederia E aí Esse roxinho que é amor Amora Não, o diabo de carro O diabo de carro Pistagem E o verde é Pistagem O de cima é copo Queimado E o de baixo É maracujá Que é azedo Pra caceta Maluco Eu falei que ia ser azedo Você não vai conseguir comer isso É isso aí Dá um tiro ali Olha a salvederia ali Solvederia Profeteria Oi Vê Tem nós aí Mostrando Mostrando que a gente é carioca Tem que comer sorvete É isso aí galera A gente chegou da rua agora A gente não tem que inventar O tamanho dessa cama É muito maneiro Até que a gente decidiu fazer Disputa de pulo Não, de salto Quem salta melhor Mas só que na cama Tem que ser uma piscina Primeiro é o Felipe Não Olha Eu vou filmar pra vocês verem Ali Vai amor Três Dois Tem que ter o grito de guerra Vai Grito de guerra Campo do Jordão Vai Caraca Eu botei muita força Caraca Eu botei muita força Caraca Quase que eu pulei a cama toda Caraca 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 Quase que eu pulei a cama toda Agora é a vez dela agora Caraca 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 Como é que você pula assim? Deixa eu ver Pula assim, olha assim Oi gente Bom Vim aqui finalizar o vlog Nós estamos voltando Pra casa E Foi muito bom, né amor? Excelente A gente gostou muito A gente gostou muito, nada contra A cidade é maravilhosa A pousada que a gente ficou também É maravilhosa 10 pra tudo 10 pra tudo Voltaria com certeza Lá em Campos do Jordão A gente só passou um pouquinho de perrengue com frio Porque a gente não é acostumado, né? Mas fora isso Nada que um casaquinho não resolva Vou deixar pra vocês verem o vlog Do dia que a gente andou de quadriciclo E o do teleférico, né amor? Foi os dois passeios que nós fizemos lá Que a gente adorou Gente, é muito engraçado A gente no quadriciclo Foi a primeira vez que a gente foi Mas foi muito legal A gente gostou muito Então se você não viu Ou vai estar embaixo desse Ou em cima Porque eu não sei qual que eu vou postar primeiro Mas vale a pena você assistir E se você gostou dos vlogs Dá o seu joinha pra mim Só se inscrever no canal Pra ficar por dentro dos novos vídeos que virão, né amor? Porque vai vir muito vídeo maneiro, né? É isso, deixa eu dizer É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E obrigada por assistir Isso aí Obrigada